Olá, gente, estamos aqui na praia de Neaípe, localizada no Espírito Santo, uma das praias de Guarapari. Aqui é referência ainda à astronomia, inclusive a gente estava lendo sobre a região, e foi considerada um local que trouxe a famosa muqueca tapixaba até mesmo para os cardápios internacionais. A gente estava conversando com uma pessoa local, ela falou assim que devido à maré, a maré tem subido, o mar tem invadido, então tem uma parte que já quase não tem areia. Então as pessoas vão para uma praia que se chama Baeta, que fica em Nova Guarapari, que é bem muito pertinho, que a gente também vai conhecer, e depois elas retornam para cá para poder comer aquela muqueca tapixaba, aquele peruá, aquele caranguejo, então não sei se a gente vai ter possibilidade de poder provar essas delícias, mas a praia a gente veio mostrar para vocês. Pessoal, caminhando um pouquinho, na verdade, vindo de carro, a gente subiu um caminhozinho, e aqui do lado, em Meiaí, que a gente encontra também a Praia dos Pares. Hoje a maré, a gente está com lua cheia, então a maré está mais alta, mas vocês podem ver logo ali, a gente acredita que dá para entrar, forma umas piscininhas, então dá para aproveitar, e aqui o visual é bem bonito. Tchau. 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 Gente, sério, olha só esse lugar. Como a gente, por enquanto, consegue passar só imagens, a gente mostra essas imagens tentando trazer um pouco da sensação desse lugar para você vir conhecer. Quando a gente chegou em Meiaípa, eles falaram assim, ah, tem a Praia dos Padres, mas olha que lindo, tem uma área verde maravilhosa, olha esse mar, paradais. Tchau, tchau. Chegamos na Praia de Bakutia, a famosa Praia Bakutia, que dizem que no verão lota, e ela é localizada aqui em Nova Guarapari, como nós falamos para vocês no início do vídeo, aqui do ladinho de Meiaípa, então vamos cuidar. Pessoal, então encerramos o nosso vídeo aqui na Praia de Bakutia. A gente entendeu porque as pessoas vêm para cá, porque tem essa faixa de areia, então elas vêm aqui tomar banho de mar e depois voltam lá para Meiaípa, para poder comer os frutos do mar, mas vocês viram que a gente mostrou a Praia de Meiaípa, mostrou a Praia dos Padres e agora Meiaípa, é Praia da Bakutia. E a Praia dos Padres, como vocês viram aí nas imagens, eu não sei para vocês, mas para nós, está no nosso coração, a gente já quer voltar, porque como vocês viram, que lugar paradisíaco. e é um lugar que a gente não conhecia e que as pessoas falam assim, ah, vai lá. Então a gente fala, vem, porque vale a pena. E aí